Não consigo viver longe de você A saudade está machucando o peito Tô tentando te ligar, mas não consigo Essa angústia bate forte no meu peito Tô pensando em ir até perto de ti Pra saber o que está acontecendo Meu amor, se você não voltar pra mim Desse jeito eu vou acabar morrendo Tô bebendo cachaça, pensando em você Por que você não atende esse telefone? Estou apaixonado, querendo te ver Atende porque senão eu chamo seu nome Tô bebendo cachaça, pensando em você Por que você não atende esse telefone? Estou apaixonado, querendo te ver Atende porque senão eu chamo seu nome Não consigo viver longe de você A saudade está machucando o peito Tô tentando te ligar, mas não consigo Essa angústia bate forte no meu peito Tô pensando em ir até perto de ti Pra saber o que está acontecendo Meu amor, se você não voltar pra mim Desse jeito eu vou acabar morrendo Tô bebendo cachaça, pensando em você Por que você não atende esse telefone? Estou apaixonado, querendo te ver Atende porque senão eu chamo seu nome Tô bebendo cachaça, pensando em você Por que você não atende esse telefone? Estou apaixonado, querendo te ver Atende porque senão eu chamo seu nome dane E aí E aí E aí Tãoleza pra mim É aí